Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho toda feia sem maquiagem, gente, não tem como fazer maquiagem num calor desse não, o Goiânia tá pegando fogo. Hoje eu vim mostrar pra vocês o enxobal de higiene da Melissa. Ontem eu fui lá e comprei, ó, gente, deixei meu rim lá, mas... E olha que eu comprei só o básico, tá? Não comprei nada, é nada exagerado. E tem coisas também que não vai usar agora, entendeu? Como shampoo, condicionador, vai usar depois de uns três meses, né? Então, eu não comprei, aí quando ela nascer eu vou comprando. Mas, gente, graças a Deus de farmácia finalizou. E agora só falta o bebê conforto. E vai ter mais um vídeo de um monte de coisa que eu ganhei pra ela, que uma amiga me deu. Então, fiquem ligadinhos. E vai ter mais um vídeo também de algumas coisas do enxobal dela que eu comprei. Então, fiquem ligadinhos, tá bom? Então, se vocês querem ver tudo que eu comprei pra Melissa de enxobal de higiene, continue assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, meus amores, deu duas sacolona. Vou começar primeiro com essa aqui. Pra mim, eu só comprei uma coisa só que eu vou precisar. Comprei um pacote de algodão. Custou R$3,50, um pacotão de algodão. Eu queria do coloritinho pra ficar bonitinho, só que não tinha. Mas, algodão a gente usa muito, né? Então, comprei um. Comprei um pacote desse lenço umedecido. Gente, ele é enorme. Olha a mistura disso. Bem grande. Ele é próprio pra recém-nascido. Ele é sem fragança. Seguro desde o primeiro dia de vida. E ele vem 96 lenços umedecidos, ó. Só que só tinha, assim, saquinho. Aí, o que que eu fiz? Eu comprei outro que vem em uma caixinha. Que aí eu posso colocar dentro, né? Vou ver o que que eu faço. Então, esse aqui eu vou levar pra maternidade. Vai ser o primeiro lenço umedecido que ela vai usar. E ele é da Johnson. Johnson, né? Johnson. Muito bom. E comprei esse aqui que eu falei que... Que é a caixinha. Gente, esse lenço aqui. Esse aqui da Johnson. Ele tava custando R$23,82. E o homem da farmácia conseguiu fazer pra mim. Acho que foi por R$17 ou R$13,00. Não lembro. Eu tive um descontão nesse pacotão de lenço. Aí eu comprei esse lenço umedecido aqui que vem nessa caixinha. Porque, tipo, eu quero colocar outros lenços umedecidos aqui dentro. Pra reaproveitar essa caixinha. Os lenços umedecidos que eu comprar assim, saquinho, sabe? Porque, geralmente, esse negocinho aqui estraga. E os lenços secam, né? Então eu comprei a caixinha. E esse lenço aqui é da Baby Pool. Baby Pop. E ele previne assadura, gente. É muito bom. E contém 100 unidades, ó. Tá lacradinho. É um potinho. Vem assim no potinho, ó. Queria rosa, mas não tinha. Comprei uma bombinha de tirar leite. Gente, isso aqui quando feito em pedra. Você tirar o excesso de leite. Também se precisar sair, deixar o bebê com alguém. E eu comprei essa aqui. Tipo, ela é simplesinha, mas... Pra mim, né? A gravidez da Ana Luísa serviu muito. Aí ela é assim, ó. Ó. Ela vem com a bolinha. E o negocinho. Ó. E ela é da marca Sanit. Muito bom. Se eu não me engano, eu paguei uns 22 reais nela. É sempre bom a gente ter isso aqui em casa. A gente não sabe, né? Se o bebê vai pegar o peito. Aí vai tirar o leite e tal. Então é sempre bom. Comprei esse... Essa fita para fraldas. Custou 4,79. Da marca Creme. Foi rosa, gente. Ó. Eu vou deixar o que eu comprei para mim por último. Para a Melissa também comprei 4 saquinhos de gases para limpar o umbigo. Eu não... Eu creio que na maternidade eles fornecem, mas é sempre bom a gente ter aqui em casa, né? Para limpar a linguinha, limpar a boquinha. Então é sempre bom a gente ter. Eu acho que foi baratinho. São 1,99 cada um. Eu comprei 4 pacotinhos de gases. E comprei o álcool 70. Eu creio que na maternidade também eles vão dar. Só que é sempre bom a gente prevenir, né? Comprei um vidrinho assim que dá para levar na bolsa da maternidade. É... 50 ml. De fralda, gente. Gente, eu fiquei com muito medo. Tipo assim, porque tem um tempinho que eu não passo ultrassom. Meu médico vai passar outra para mim só em outubro. Então eu não sei se a Melissa deu uma engordadinha. Mas para mim a Melissa não vai nascer muito gordinha. Ela deve nascer com 3 quilos e pouco. Mas, gente, eu fiquei com muito medo. Eu comprei um pacote de RN. E não tive coragem de comprar outro. Por quê? Porque essa RN, ela é só até 4 quilos. É 4 quilos que o homem me falou ontem. É para os primeiros 100 dias de vida. Mas eu não sei, né, gente? Eu tenho que ver o peso dela. Se ela nascer mais magrinha, eu compro outro. Mas eu comprei só um por enquanto. Aí, dependendo, eu falo para o meu marido sair lá e comprar outro pacote de RN. E é da marca Huggies. E vem 18 fraldas RN até 4 quilos. Aí, tipo, dependendo se ela nascer magrinha, eu compro mais um. Vou usar até ela completar os 4 quilos. Mas, gente, eu fiquei com medo de comprar um pacote P da Pompom. Aí, eu fiquei com medo e comprei um pacote P da Pompom. Contém 34 fraldas e é de 3 a 5 quilos. Então, gente, eu fiquei com medo. Então, vamos ver o que ela vai usar. E é até 12 horas. A Pompom é muito bom. Eu usei bastante na Ana Luís. Então, esses dois pacotes são as primeiras fraldas da Melissa. É só essas que eu tenho, gente. Agora, vamos investir em fralda, né? Coloca mais água. Não é isso? Pode. E dá uma mexidinha no frango. Aí, gente, agora eu vou investir em fralda. Porque ela só tem essas. Gente, pumada. Eu queria a Bepantris. Que é igual a... É uma genérica da Bepantol. Só que lá não tinha. E o homem da farmácia me indicou essa aqui. Que ele falou assim que é bem idêntica também à da Bepantol. E essa pumada aqui, gente, ela é boa. Porque ela previne e trata assaduras. É 2, 1. E ela é hipoalérgica. Não dá alergia. Que é essa aqui, ó. Pantodex. Despantenol. Aí eu comprei duas, gente. Pra começar. Isso aqui é só o começo, né? Porque são tudo a fumada. Aí, gente, pode ficar tranquila que tudo isso aqui, quando eu for usar na Melissa, eu vou fazer resenha pra vocês. Eu sempre vou estar mantendo vocês a fumada. Se é bom, se deu certo, se não deu alergia. Eu comprei essas duas. Comprei um cortadorzinho de unha. Estou 14,58. Eu não comprei a tesourinha porque eu tenho a tesourinha aqui da época da Ana Luísa, mas tá novinha. Eu só tenho que procurar onde que tá. Aí eu comprei um bom cortador, que é da Lodi. Gente, se você escutar barulho de fundo aí, é porque meu marido e minha filha tá em casa. Aí você sabe, né? Comprei uma caixa de contonete bem grande. Custou R$ 6,89. Contém 150 unidades, ó. É uma caixinha grossinha. Usa bastante também contonete. Comprei um soro fisiológico médio, que usa bastante também, pra limpar o narizinho. Comprei um aspirador nasal, que custou R$ 9,97. Ele é de 0 a 6 meses. E ele tem uma trava que impede que ele desmonte na hora do uso. Aí, gente, ele é bem assim, em cima, ele é mais fininho. Ele é próprio pro narizinho, onde é recém-nascido mesmo. É da marca Lodi. Aí, gente, comprei um prendedorzinho de bico. Não era desse modelo que eu queria. Só que, gente, eu quero fazer o prendedor de bico da Melissa. Eu tenho uma correntinha de pérola aqui. E eu quero fazer. Vou ver se vai dar certo. E esse aqui, gente, era o mais barato que eu encontrei. Ele custou R$ 16,50. Sério, muito caro. O outro, que é um normalzinho, maiorzinho, assim, gente, tava R$ 20 e tantos reais, muito caro. Ela trouxe esse aqui, ó. Que ele tem uma florzinha assim na ponta. É da marca Cephiza. Comprei o termômetro digital, que ele custou R$ 15 e pouco. Gente, achei muito barato, ó. Ele é da marca G-Test. E ele contém memória, display, LCD, alarme de febre e 100% resistente à água. Gente, isso aqui tem que ter. Quando a gente tem recém-nascido em casa, ó. Comprei o bico de peito. O que que acontece, gente? É, na época da Ana Luísa, eu tenho um problema nesse peito aqui, que o bico dele é muito pequeno. Não adianta fazer massagem, nada, que ele não cresce. Então, gente, aí quando eu ganhei a Ana Luísa, esse peito meu tava enorme. E eu não conseguia amamentar ela. E, tipo, ele pegou em pedro, doía demais. Eu só amamentava ela nesse. Aí chegou, tipo assim, é, Deus enviou minha tia lá, uma luz. É pra me indicar isso aqui, gente, que é o... Como é que é o nome? É, protetor de mamilo. Gente, foi tiro e queda. A Ana Luísa mamou de boa com esse protetor de peito aqui, ó. Ele vem o formato do bico do peito, você cola aqui no peito. Ele pega, tipo, uma pressão e a criança consegue mamar normal. Gente, então, já que meu peito não adianta, eu já comprei isso aqui pra me usar com a Melissa. Pra ela amamentar nesse peito aqui, ó. Eu já vou levar pra maternidade. Porque não fico sem isso aqui. Ele é da marca Loli, que custou 16 e 23. Mamadeira, gente. Eu não comprei a mamadeira grande ainda. Eu vou deixar pra comprar depois. Porque eu tenho uma amiga que ela vai me dar o kit de mamadeira da mam. Só que ela pediu pra me esperar um pouquinho. Porque ela já ia me dar um monte de coisa que vocês vão ver aí no próximo vídeo de enxoval. É, que vai chegar lá pro dia 16 até dia 18. Aí depois ela vai me dar o kit de mamadeira da mam. Então, gente, pensando nisso, eu vou esperar. E eu comprei só duas. Assim, se ela for me dar depois que ela nascer, pro começo. Eu comprei isso aqui. Que é uma chuquinha, 50 ml, é da marca Loli. Custou R$8,77, ó. Pra dar chazinho. Comprei mesmo, é pra prevenir. Se acaso ela não for me dar, eu compro a grande. Mas a grande demora a usar. E comprei essa aqui, que é a média. Custou R$19,90, da marca Loli também. E é do bico que eu gosto. Gente, eu gosto desse bico aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. É o bico que eu acho que mais dá certo pra bebê. Que parece o bico do peito. Só que se ela me der o kit da mamadeira, minha amiga, eu prefiro começar com ele pra Melissa. Só porque ele é anticólica, né? Então eu vou esperar. E a única coisa assim, de higiene. Eu comprei esse aqui, da Johnson. Pra começar, que ele é próprio pra recém-nascido. É um sabonete líquido, de corpo à cabeça. Gente, eu não comprei shampoo, condicionador, perfume hidratante. Porque pra usar isso em um recém-nascido. Quando nasce, eu acho a pele deles muito sensível. Então, tipo, eu espero aí até uns três meses. Até a pediatra liberar pra mim começar a usar. Então, quando ela liberar, eu vou lá e compro. O perfume, o creme de pele, shampoo, condicionador. Por enquanto, eu vou usar isso aqui. Que eu sei que não vai dar alergia nela. Porque ele não dá alergia, tá? E ele é próprio pra cabeça aos pés. Eu comprei só um. Quando acabar, eu vou lá e compro outro. Contém 200ml. E ele custou R$17,60. Eu vou levar pra maternidade. E também, gente, comprei isso aqui. Que foi a única coisa que me ajudou quando a Ana Luísa tava com cólica. Então, eu já comprei pra Melissa. Que é o fuxicórea. E também, isso aqui é muito bom se a criança não quiser pegar a chupeta, né? Muito bom mesmo. Eu já comprei. Custou R$17,00 e pouco esse fuxicórea. Comprei esse absorvente, que ele é próprio pra pós-parto, tá? Gente, aparecia aqui, deu um olho aqui. Tô chupando limão, né? Laranja, não é limão. Aí, gente, eu comprei esse absorvente pra mim. Ele contém 10 absorventes. Eu queria mais dele, só que esse era o último, gente. E ele custou R$3,80. Ele é próprio pra pós-parto. É da linha Max Absorvente. Aí, como só tinha esse aqui, aí eu comprei um noturno. É, não. É o sim, noite e dia. Eu comprei esse aqui, gente. Mas, pro começo, qualquer coisa não der certo. Meu marido sai lá da maternidade e vai e compra outro. E comprei um esparadapro pra mim prender minha faixa, porque é bom usar depois do parto, né? É, pra acabar com a barriga, deslinchar a barriga. Aí, você passa a faixa e cola com um esparadapro. A faixa, gente, tá aqui, ó. Eu comprei só uma. Eita, caiu aqui. As cobertas. Eu comprei só uma, gente, porque esse aqui, gente, só uma é quase R$10,00, sério. Então, eu comprei só uma. Mas, depois, eu vou comprar mais uma pra usar, né? Ter pelo menos duas. Aí, gente, ontem eu comprei esse aqui, que era o que faltava. E essas aqui, deu quanto eu levei essa compra? Tudo aqui deu R$310,00. Sério, gente, deixei meu rinho lá. Mas, você viu, vocês viram que eu comprei o básico. Imagina se eu fosse comprar tudo. Então, deu R$310,00. Só que, assim que eu descobri que era menina, eu também já, tipo, comecei a comprar algumas coisinhas, né? Pra deixar aqui. Então, só essa compra que eu mostrei pra vocês aqui, deu R$310,00. E essas aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês, é coisas que eu já venho comprando desde quando eu descobri que era menina. Aí, gente, eu comprei essa chupeta anticólica, que ela é de 0 a 6 meses. Ela é, assim, de silicone, ó. É da marca Cuca. É da marca Cuca. E ela é própria pra recém-nascido mesmo, ó. Como é que é a chupetinha? Ela é fofa. O biquinho. Fofo. Muito fofa. Eu comprei só uma, gente. É, vamos perguntar. Mas, Michel, você vai dar bico pra Melissa? Vou, gente. Porque bico ajuda muito. Mas eu não deixo o bico, tipo, até um ano, dois anos. Com o tempo eu tiro, sabe? Pra não... É pra não negociar o... É não atrapalhar crescer os dentinhos, tal. Eu tiro. E, gente, essa chupeta aqui é muito boa, que ela é anticólica. Muito boa mesmo. Depois, gente, eu quero comprar a transparente também. Depois eu vou comprar. Essa aqui custou R$22,00 e pouco. Ai, muito louco. Ai, vai de... Vou te derrubar. Ai, gente, eu comprei esse kit de escovinha, que custou R$9,99, que é da galinha pintadinha, ó. Vem a escovinha e o pentinho. Eu achei super fofa, dessa marca Condor. Levi... Levi o frango terminou. Coloca mais lá pra ele ficar bem. Eu já coloquei mais, eu vou colocar mais ainda. Ó. E, gente, comprei dois portas chupetas. Por que que eu comprei dois portas chupetas? Eu comprei esse aqui, que ele custou R$7,49, da Loli. Só que eu vou colocar o meu bico de peito dentro dele. Pra manter mais higienizado, né? Porque, tipo, ela vai colocar a boquinha. Então, eu comprei pra mim colocar o bico de peito dentro dele. E pra colocar a chupeta dela, eu comprei esse aqui da Avon, da Minnie. Que ele é de coração. Ó, que fofo. E ele é bem grande. Eu achei muito fofo pra colocar a chupetinha dela. Bom, meus amores, então é isso. Limão, gente. Quem é a doida que consegue chupar um banqueiro? Eu. Eu gosto de chupar um banqueiro. Bora finalizar? Bom. Meus amores, então é isso. Melissinha tá aqui, só crescendo. Olha o tamanho que ela tá. Muito bem, graças a Deus. Então é isso, meus amores. Como vocês viram, eu comprei só o básico mesmo. E deu isso aí. E olha que eu pesquisei as farmácias. Os lugares mais baratos. E essa foi a que eu mais, assim, achei em conta. E, gente, tudo isso aqui que vocês viram, eu ganhei um descontão. O preço normal que era pra dar era R$ 400 e pouco. Só que com desconto saiu R$ 310. Então, tipo, eu tive um descontão. Olha só pra vocês verem. E olha que eu pesquisei bastante uma farmácia boa. E comprei só o básico. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, clica muito em gostei. Se inscreva aqui no meu canal. E me siga nas minhas redes sociais. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.